Eu tô no carro, tô aqui, a Jimmy foi pegar um café, daqui a pouco vamos no coxinha store pegar umas coisas pra comer. Oi, tudo bem? Fazer um vrogson hoje. Vrogson! E aí agora vou buscar uns bagulho pra nós comer e ver o que acontece nesse dia, um rolezinho familiar, né? Sim, como sempre. Como sempre. Indo comer, na verdade, né? Comendo sempre. Tchau, tchau, tchau. Vai ser... tem bauruzão aqui dentro. Tem coxinha. Obviamente isso aqui não é pra café da manhã, já são meio-dia na real, né? Guaranazão pra descer bonito. Coxona. Nem coxinha, é coxona. É bom? É bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora estou indo dar um rolezinho com o Arlo, para ver se ele dorme e também fazer a caminhada. A gente está ficando um senhor de idade, então precisa fazer aquelas caminhadas, mas vou mostrar para vocês um pouco da redondezinha. Música Com certeza é a minha caminhada preferida da vida, eu gosto muito de caminhar ali embaixo para ouvir também, mas aqui nos clips é muito bom, é muito bonito, vale muito a pena esse rolê na real. Música Música